O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar Para ficar desaconchego, sim Palhas pra deitar e ao seu redor Os animais que ali moravam Mesmo sendo rei, pobre se fez Só por amor Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior Suprema no servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar O amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou Não procurou seus interesses Do próximo quis Do próximo quis lavar os pés Como um sinal de igualdade A cruz se entregou E perdoou E perdoou Só por amor Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior 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 Simplesmente amar é o que importa Simplesmente amar é a condição maior Simplesmente amar é o que importa Simplesmente� Simplesmente amar é o que importa Simplesmente amar é o que importa Simplesmente amar é o que importa E os anjos cantam a mim Por que Deus manda ser tanto assim? Por que não te dissemos onde? A dama graça está diante de ti E o céu inteiro espera por Deus ir Não tenha mais doce a noite do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu, ou não será? Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Manda alegria Os céus encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam a mim Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar Tudo que eu sou E te render Glória e aleluia 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 Nunca se é me derrubar E na mente eu estarei Pois tu és meu refúgio Tu morres E não importa onde estiver No bar ou no monte adorarei A ti eu canto glória Aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir Ouvir as batidas do teu coração Ouvir as batidas do teu coração Ouvir as batidas do teu coração Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.